Música Ué rapaziada, tem que dar uma porrada no instrumento, oi! Tem que dar uma porrada no instrumento, a bateria tá aqui na gente! Música Música É agora, vai do mundo de cabeça e vem pé no chão, hein! Sem dar porrada no surdo, hein! Vamos tirar sol, vamos lá! Terceiro! Vamos cantar, vamos cantar, hein! Vamos lá, amém! Só vou levar! Música 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 Vai vir lá, hein! Vem correndo! Vem correndo! Vamos, vamos, vamos! Música 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 Música